Nós estamos correndo, desenvolvendo, passando veneno Mundo pequeno, tô vivendo e aprendendo Se não sabe como é, é melhor nem ficar sabendo Eu não devo no tremu, sem vacilo no tremu Tipo cão sem dó, eu vou chegar mordendo De longe tô vendo o que vários tão fazendo E qualquer vacilo seu eu tô te surpreendendo Tô na direção que manda o vento Plantando humildade e respeito colhendo Os fracos encolhendo, os fortes escolhendo O caminho certo pra trilhar o momento, nós mesmo Correndo lado a lado, pesado, bang formado Nós estamos firmando contato, mano Vamos que vamos, bonde não para, prossegue O bang é louco e não esquece que nós estamos sempre trampando Eu ando, na dispo, empenhado Passando mensagem de ouvida, ouvindo o entregador Foi ligado, eu tô com os mano, e as minhas envolvidas firmou Grava no vocal, pra depois ligar bem alto Pra sentir emoção, pensamento que voa Tô vivendo essa porra, então ouvi com atenção É sentimento, meu irmão, botando a vida na rima Para um pouco e respirar, tô fazendo com o coração Distribua, evolua, nas parada que atua É o rap Movimento de rua, contribua, continua, sempre fazendo a sua É o rap Nós nunca revua, mente aberta possua, os fracos substituam É o rap, tio Mas sem volta a trua, se é meu só que flutua, os vacilão evacua É o rap Só quem é, atua no pique de vira-lata A nossa casa é a rua E não precisa de fios, a nossa luz é a lua Eu passo a minha mensagem sem precisar ficar nua Tipo a verdade que a gente sabe que é nua e crua Já tentaram me parar e viram que não dão conta Mas isso só acontece porque eu sempre tô pronta Pra tombar de frente qualquer tipo de obstáculo Cê só vai me pegar se for polvo, cada seu tentáculo Fechada com os caras que rimam com qualidade Do tipo que faz pirar Nego de qualquer idade por falar em pirar Cadê aquele da cera? Vamos viver como se todo dia fosse sexta-feira E eu nem fico de beira Tomo do colo os pela saco Porque esse povo aí só tem pensamento fraco E se fosse por eles a gente andava nos cacos de vidro Amigo crocodilagem, às vezes é mato Mas da nada não, eu vou seguindo firmão Porque se eu for importar, quem vai atrás é milhão Por mim, neguinho, eu sei que ninguém vai não Então já que é assim eu vou com fé nessa missão Distribua, evolua nas parada que atua É o rap Movimento de rua Contribua, continua, sempre fazendo a sua É o rap Nós nunca recua, mente aberta possua Os fracos substituam É o rap E a a a a a a A A Legenda por Sônia Ruberti